Pode revelar o segredo pra se firmar. O que eu tenho que falar pra você é que toda noite eu converso com os pais. Como assim? Você tá louco? Já converso com ele todas as noites. Não, impossível isso. E eu vendi a casa. Como assim você vendeu a casa? A casa que a gente mora tá vendida. A casa? E você vai deixar? Peraí, peraí, peraí. Vocês moram numa casa? Isso, eu e ela só. E ela vendeu? Você vendeu a casa? Vendi. Pra quê? Pra poder dividir entre eu e ela. Pra poder procurar uma casa dela. Pra que você vendeu a casa, meu? Pra que você vendeu a casa? Eu sabia que você conversava com os seus pais que são mortos. Mas por que você vendeu a casa? Eu vendi a casa pra poder fazer um santuário em homenagem aos meus pais. Ah, você vendeu a casa pra fazer um santuário? Em homenagem aos meus pais. É. Pelo menos os seus pais. Mas os seus pais não estão enterrados aqui no túmulo? Tão. Mas eu converso com eles espiritualmente. Hã? Converso com os dois espiritualmente. Mas você conversa? Converso, todas as noites. Como assim você conversa com eles espiritualmente? Não, não brinca com essas coisas. Todas as noites. Pera, pera, peraí. Tô falando sério. Não brinca com essas coisas, meu. Eu jamais. Eu morro de medo disso, mas ele apareceu pra conversar comigo. Não, não, não é questão de medo. É questão de respeito. Não brinca com essas coisas. Eu não brinco. Você conversa mesmo? Todas as noites. É complicado, mas chegou uma hora que não dava mais. Na verdade, você veio dizer pra tua irmã, pelo que eu entendi, você veio dizer pra tua irmã, que além de você conversar com os teus pais, você vai vender a casa. Não, já vendi. Já vendeu? Já vendi. Não tem mais volta. Mas vem cá. Você vendeu a casa, mas ela não tem que assinar? Não, porque meus pais já deixaram tudo escrito, tudo certinho já. Todas as noites conversam com ele. Não, não, você pode até conversar com o pai. Você conversar com o seu pai morto é uma coisa, mas ele tinha que estar vivo pra ter deixado a herança pra vocês. Já tá tudo escrito já. Ah, é? Mas você não pode vender a casa sem a minha assinatura. Mas não pode, ela tá meio herdeira, meu. Concordo, mas já tá vendido. Mas vem cá tá vendido, mas sei lá, tem que assinar, meu. Mas eu tenho que assinar, como você vai vender uma coisa que vai ser uma coisa? Não importa, já tá vendido. Já tá vendido. Isso vai dar um rodo, meu. Pega aí quem comprou a casa e não pediu a assinatura do seu irmão, ele não sabe que você tinha irmã. Sabe, tá tudo liberado, tá tudo certinho. Tá tudo certinho? Tá tudo, ok. Ó, eu vou dizer uma coisa pra você. Meu, eu tava conversando aqui com eles o seguinte. Você vai arrumar o túmulo. Tudo bem, isso é uma... A sua intenção é louvável. É louvável. Legal, bacana, uma atitude realmente religiosa, carinhosa, com seus pais que partiram, Deus o tenha. Agora, vender a casa, ela precisa assinar, meu. Você assinou algum documento? Eu não assinei nada. Eu nem sabia. Ela herdeira também, meu. Eu nem sabia disso. Não, por isso que ele trouxe aqui, agora que eu tô entendendo. Eu pensei que só ia falar que conversar, você vendeu a casa. Vendi, eu não ia vender, eu já vendi. Mas como você vendeu a casa sem a minha assinatura? Vem cá, vem cá, vem cá. Tá tudo comprado. Vem cá, vocês vão precisar conversar muito. Vocês vão conversar, vai acompanhando lá, gente. Vocês vão ter que conversar. Vai lá com o teu irmão, vai lá, meu. Vocês vão ter que conversar pra caramba. É, não. É, e, é, e vou de conta pra vocês irem já, já.